Bom gente, mais uma vez, outra receita de sabão para vender. E também tirando dúvidas das pessoas que têm me feito perguntas pelo WhatsApp, tá? Muitas pessoas têm me feito perguntas pelo WhatsApp, podem continuar fazendo, mas de preferência façam no canal e se quiserem que eu responda ou aumente a quantidade, eu vou passar para vocês através do WhatsApp, tá bom assim? Mas podem falar comigo em ambas as partes, o WhatsApp, o comentário, tá? É porque agora com esse problema do meu pai, eu tenho ficado mais no WhatsApp, não dá para eu ficar muito tempo lá, parado no notebook ali. Então eu resolvo as coisas dele e vou com o telefone para lá e para cá. Então vamos dar início a essa receita aqui agora. Muitas pessoas me perguntam se combina vinagre com amaciante. Então nós vamos fazer uma receita agora de vinagre com amaciante. 200ml de amaciante, aquele amaciante que eu mostrei para vocês, que eu comprei, que eu fiz pesquisa antes no mercado, tá? De baratinho, comprei 2,19, 2 litros. Eu uso esse aqui, tá? Vinagre, eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu deixei para colocar o vinagre aqui, né? Para depois não pensarem que eu não estou colocando realmente o vinagre. Tem gente que fala, mas eu não vi você colocar. Então agora você está vendo eu colocar. 100ml só de vinagre. Ambos são amaciantes, só que esse aqui é bactericida, né? Nós já sabemos todas as funções do vinagre. Tenho aqui 280ml de soda dissolvida em 200ml de água, tá? Quero fazer uma receita bem rapidinha. Temos 2 litros de óleo que já vou colocar. Eu peneirei, mas sempre fica alguma sujeirinha, tá? Eu ganhei esse óleo, ganhei 2 galões de 5 litros. Então eu estou aproveitando para fazer as receitas, tá bom? Então, gente, eu vou colocar aqui, vou misturar logo o amaciante. Para a gente ser bem rapidinho. Vou misturar até que ele se envolva aqui. Não vou colocar uma coisa sobre a outra, não. E eu esqueci de botar só uma coisinha aqui, mas não tem problema. Coloco aqui ao vivo e a cores, para vocês verem. Que foi o bicarbonato. Nós vamos colocar bicarbonato, por quê? Porque ele vai ajudar a enrijecer. Se houver esse problema que a pessoinha aí está falando. Ah, não dá certo. Nós temos que dar um jeito, não é isso? Então nós vamos colocar também o bicarbonato. Vamos colocar agora o vinagre. Depois colocaremos o bicarbonato. Tá? Ele já está aqui, ó, o bicarbonato. Para que vocês saibam. A água já está ali para poder ser dissolvida. Então nós vamos colocar. Ó, 3 colheres dessa aqui, tá, gente? O bicarbonato, eu já expliquei, está empedrado. Mas eu coloco água morninha. Então aqui eu vou estar, ó, dissolvendo. Geralmente eu coloco só 100ml. Para 3 colheres, tá? Aqui eu vou mexer até com a outra colher. Porque, ah, aquela colher ali, eu sempre esqueço de falar cá lá dentro. Ele é curtinho. Eu deixo a água. Então aqui tem 3 colheres de bicarbonato. Tá? Mas nós não vamos colocar ele agora, não. Vamos colocar ele depois. Depois do que, André? Da soda, né, gente? Ó, estou tirando aqui a minha colherzinha. Vamos colocar a soda agora. A gente deixou envolver. Deixou o vinagre aqui para ver se ele vai efervescer. Pode ser que ele venha efervescer quando eu colocar o bicarbonato. Gente, geralmente tem essa reaçãozinha, né? A gente tem sempre que deixar envolver bem. Aí, André, eu estou vendo umas pelotinhas brancas. É do amaciante, gente. Tá? Amaciante. Que ele é bem grossinho. Então agora vamos colocar o bicarbonato. Se ficar o restinho, a gente vai colocar mais um pouquinho de água para que não fique nada. Ó, ela tem um pedacinho, viu? Pote um pouquinho. Ó, vou colocar água. Só para lavar o pote. Ou vasilhame, como vocês queiram falar. Aqui no Rio a gente tem mania de falar pote. Mas é vasilhame, né? Então aqui eu estou fazendo os sabões que eu costumo fazer na loja para vender. Tá? As pessoas me pediram. No WhatsApp, André, ensina a gente no canal o sabão que você faz na sua loja. Que é um sabão igual ao que você faz na sua loja. Então eu vou vir sabões aí meio exóticos, meio, sabe? Meio ilusitados aí. Que só eu mesmo que eu faço as minhas experiências. Então eu vou, tá? Esses gritinhos de criança aí. Minha vizinha aqui que tem dois filhos. Uma paradinha para vocês não ficarem escutando barulho, tá bom? De volta, gente. Bati. Se vocês não ouviram o grito das crianças. Porque não dá para ficar fechada aqui. Tá? Então por isso que eu preferi. Então tá aqui, ó. Deixei até um pouquinho mais grossinho. Gatidamente sacudida. para arrumar, tá? Então, Deus abençoe o nosso sabão, que ele saia bonitinho, prontinho, para a gente poder vender. Aquela partezinha ali que está meio enrugadinha, eu vou dar o meu jeitinho mais depois, tá? Quero dizer que eu amo vocês. Tchau! Vamos lá, gente. Vamos aqui com o resultado de sabão, como vocês estão vendo. Ele, eu já dei o corte, tá? Mas ele por dentro ainda, ele está úmido. Então, vamos ver se a gente consegue tirar ele sem destruir, porque ele tem que secar do lado de fora. E eu não sei se eu vou conseguir tirar ele. Isso, tem que ter paciência. Para o ar poder entrar. Ó, aqui está soltando, ó. Isso. Tem que ter jeito para tudo. Vou ter que passar a forrar todo o sabão que eu fizer para não poder estragar. Olha aí uma coisa desse lado aqui. Paciência. Às vezes, a gente fica com uma raiva, né? Fia a faca assim para poder tirar. Mas não pode, gente. Senão a gente traga o sabão. Tem sabão que é assim mesmo. Então, a gente dá o nosso jeitinho assim. É bom que vocês aprendem também, né? Tem dia que eu sofro para tirar o sabão. Tem que soprar. Tem que fazer tudo. Vamos ver como é que vai ficar esse sabão aqui. Dele eu quero fazer sabão líquido para vender aqui na loja. Vamos lá. O meu... O secador de cabelo tem ar frio. Podia ter soprado aqui na lateral que ia soltar. Mas eu preferi fazer assim porque, como o nosso canal, nós fazemos coisas naturais. Ó, falta bem pouquinho pra soltar, gente. Vamos soltar. Vamos ver se ficou molenga por baixo. Só um pedacinho aqui que tá faltando. Tá bom. Tá vendo, gente, como é que ele tá bem mole ainda por dentro? Ó, bem molenguinha. Eu só, assim, aceleradinha. Desculpa, mas aqui perto tem uma oficina, gente. Ó, tá vendo? Ele por cima tá bom, mas aqui por dentro não está. E essas partes aqui, como vocês sabem, quando eu corto errado assim, eu aproveito pra poder fazer... O meu detergente, o meu sabão líquido. Aqui que eu... Beleza, dois cortes que eu fiz. Tá vendo aí? Tá bem molezinho por dentro. Mas eu tiro pra que ele possa secar, tá? Eu coloco ele em pé. Tudo ele em pé. Essa parte aqui eu vou tirar. Isso tudo aqui vai virar detergente. Tá bom líquido. E que aqui no rio tá muito quente, gente. Qualquer receita que você faça, se leva... Se, assim, de um dia pro outro ficasse pronto... Tá demorando muito mais. Tipo assim, de madrugada você vai lá e ele tá... Tá pronto. Amanheceu o dia, começou, já derreceu. Ó, esse eu vou ter que fazer um corte bem aqui, porque eu fiz outro corte aqui bem errado. Ó, aqui agora é só deixar ele secar, essa parte interna. Tá? Mas o nosso sabão ficou bonitinho sim, gente. É que eu... Fico querendo tirar da forma logo. Porque eu ocupo as minhas formas. Eu quero fazer outras receitas e eu não tenho como fazer. Dez formas não é o suficiente pra tá fazendo a quantidade de sabão que eu quero fazer. Eu tenho deixado de fazer receitas por conta desses sabões aqui demorados. Né? Então, ó. Já vou ajeitando e botando pra secar. E assim vocês também façam, tá, gente? Vocês façam assim também. Vamos ver se consigo cortar certo esse aqui. Hum! De novo, não cortei certo, ó. Então, esse pedacinho aqui vai pra fazer nossa maciante. Vamos ver aqui o outro. Ainda mais que tá molezinho. Mas se eu não tirar, ele vai continuar mole aqui dentro. Porque com o calor que tá... Agora esse sabão tá perfumado. Bem perfumado. Aqui, aqui, por dentro, lá por dentro mesmo, tá seco. Não se preocupe com isso aqui, porque vocês sabem o que eu faço, o que eu aproveito. Ó, aqui, tá vendo? Na lateral também a mesma coisa. Eu vou ter que acertar. Ó. Eu dei dois cortes. Já que tudo tá com dois cortes, não vou ficar com frufru pra cortar, não. Vou tirar logo tudo, porque aí... Ó, olha que pedação errado que eu cortei, tá vendo? Mas eu acerto. É um cheiro muito bom. Não sei se é o cheiro do meu arroz que tô fazendo aqui. Não, gente, tô brincando. Tá cheiroso mesmo o sabão. É um sabão em barra perfumado. Que eu posso fazer até um testozinho de espuma pra vocês, tá? Eu cortei aqui vários, fiz vários cortes nele, porque por cima ele tá endurecido, mas por baixo, né? Então, ó. O nosso sabão tá assim. Ai, André, mas ele ficou muito mole. Olha, eu costumo esperar ele secar. Se você não tiver paciência de esperar secar, você pode já dissolvê-lo, porque eu vou fazer isso, tá? E fazer o sabão líquido. Tá cheiroso mesmo. Ele já está preparado. Esse é um sabão perfumado, já preparado, já. Com tudo que eu coloquei nele, potencializado. Pra depois a gente derreter e fazer um sabão líquido. Um ótimo sabão líquido, tá? E agora eu vou pegar um outro saquinho, como eu sempre faço. Vou juntar esses pedaços. Deixa eu ver como é que ficou pra vocês aí. Isso. Mais ou menos, né? A aparência do nosso sabão. Então, Deus abençoe vocês, tá? Tenham paciência pro sabão poder secar. Ele fica assim, depois ele seca. Vocês viram que a parte de cima está dura. Eu que sou afobada mesmo, quero tirar da forma porque eu preciso usar. Tá? E esse restante aqui a gente vai fazer, ó. Detergente. Não vai precisar nem colocar corante porque ele já tem corante. Tá? Beijos bem grandes pra vocês. Gente, agora que eu acabei de gravar pra vocês e vendo o vídeo todo, eu percebi que eu esqueci de colocar um ingrediente, então por isso que o meu sabão tá sim molenga. Eu não coloquei o sabão em pó nele. Então, esse sabão não está corretamente feito. Ele ficou azulzinho pelo amaciante, mas eu não coloquei o sabão em pó nele. Então, a minha obrigação é falar que esse sabão não está correto, tá? Eu vou colocar assim mesmo pra que vocês saibam. Por favor, não deixe de desistir até o final. Porque se vocês fizerem, ele vai ficar assim, ó, por dentro. Ele vai secar, mas vai demorar. Mas não era pra demorar tanto tempo assim. Porque os outros sabões ficaram prontos antes dele. Entendeu? Então, agora eu compreendi por que ele não secou, não endureceu por dentro. Porque eu não coloquei o sabão em pó. Tá bom? Mas eu não vou esconder. Eu vou colocar lá pra vocês verem direitinho. Tá bom? Esse é o sabão de vinagre, de amaciante, que eu costumo fazer aqui pra vender. Inclusive, no início do vídeo eu falo sobre isso. Tá? Então, eu vou estar colocando pra vocês, pra que vocês possam ver. Mas ele está incorreto. Tá bom? Então, é mais uma falha nossa aí. Tá bom? Não façam dessa forma, porque ele está errado. Mas eu vou colocar o vídeo, porque eu acho assim legal. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.